MÚSICA Como foi sua fisioterapia hoje? Eu conheci um médico novo, o nome dele... Um novo médico? É. O nome dele é Heriberto Rios Bernal. Ah, que bom. E eu conversei com ele. É um algólogo. Ah, sei. Um médico especializado em curar todo tipo de dor, não é isso? É. Isso mesmo, papai. E ele também está fazendo especialização em fictologia. Que bom, filha. E aparentemente, graças à fisioterapia, eu tive um avanço e... E sou candidata a me submeter a uma operação. Como? Uma operação? Bom, quer dizer que há esperança, não? Filha, isso é uma excelente notícia. Mas você não parece muito animada. Me diz uma coisa. Está preocupada? Está com medo? É que eu tenho medo de me iludir, papai. De... Que as coisas não deem certo. Eu entendo, filha. Mas você é minha filha e eu te conheço muito bem. E sei que tem mais alguma coisa. Não foi só a operação que te deixou assim. É uma besteira, papai. Não vale a pena eu te contar. Filha, eu sou seu pai, seu amigo. Entre você e eu, jamais houve segredo. Ai, papai. O que acontece é que... Eu não sei o que fazer com o amor. O amor? É. O amor. Viu, papai? Está vendo como é uma besteira? É só uma coisa boba. Por favor, filha. Como acha que o amor é uma besteira? Ao contrário, coração. O amor... O amor é o sentimento mais bonito, mais belo que existe nesse mundo. É que eu estou muito confusa, papai. Eu não sei o que fazer. Eu gosto do... Fabiano. E do Cruz. E não sei quem escolher, não sei. Você vai ver que tudo vai dar certo, meu amor. Você vai ver. Tem que ter fé. Muita fé. E fé é o que você tem de sobra. Eu sei, papai. Eu sei que tudo vai ficar bem. É assim que eu gosto de te ouvir falar, filha. Como uma verdadeira sandoval. Ai, eu te amo, pai. Eu também te amo, coração. É muito bonito ver o carinho que existe entre vocês. Oi, doutor. É isso mesmo, doutor. Eu não vou negar que minha filha é a luz dos meus olhos. Como eu imagino que os seus filhos também sejam por senhor. Infelizmente, eu não tenho filhos nem esposa. Todos eles morreram há muitos anos em um acidente. Não sabe como eu lamento, doutor. Sei muito bem como a família é importante para todo homem. Eu também lamento. Por favor, é um prazer tê-lo aqui no meu consultório. É um prazer em mim. É claro que eu conheço o senhor. É um grande prazer. Sente-se. Perdão por recebê-los com um comentário tão, tão particular, mas... Enfim. O importante agora é a operação da Fernanda. Não tem por que se desculpar, doutor. Eu espero que com a convivência perceba que não somos insensíveis à dor alheia. Nós também sofremos muito. A dor é o que mais nos humaniza. Enfim, vamos começar. Obrigado. Olhem, eu tenho aqui uma radiografia. Vejam. Aqui podemos ver como os nervos estão comprimidos desde o acidente que sofreu. Vejam que... Aqui como podem perceber. Se volverão a abrir Aquelas portas que jamais cerrei E choverá em abril Para saciar a ser Pero hoje ganarei Encontrei a salida Volveré A creer A vivir Sin mentiras Soñarei Otra vez Como aqueles dias Quando te encontré Quando eu te amei Quando eu te amei Quando tu também Me querias Me querias Oh, 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 oh Me perdi Caminando por Madrid Contando estrellas en Paris Cenando em Nova York Sol assim Perdiendo todo Com feliz Que não tinha valor Sem ti Meu pobre coração E depois Veio uma luz brilhante Que desde lejos me dijo Que era um dos olhos Como diamantes E nesse instante Eu supe que... Você é meu tesouro Cada segundo me enamoro Mas se a milagrosas Eu tenho tudo É suficiente Com os ricos besos Que pobre é tão rico sou Oh, 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 oh Que pobre é tão rico sou Eu te amamos junto Con só um beso de testigo Cada latido prometeu Que ibas a estar Siempre conmigo Mas minha vida Se quedou Toda em tus lábios Toda contigo Te pido Te pido Con el alma Que recuerdas Te juraste No perderme Prometimos Que não acabaria Jamás Que amanhã For sempre Para sempre